E fala galera, hoje eu tô com mais um vídeo aqui galera, vou tá ensinando pra vocês como deixar o Drelig mais difícil aí galera, pra você tá, você que acha muito fácil aí jogar, fazer algo rapidinho aí, eu vou tá dando uma dica aqui, como deixar difícil, você vai aqui ó, meu perfil aqui, beleza, depois vai aqui em configuração de jogos, Depois galera, você vai aqui em controle, e vai ter essas opções aqui em controle analógico, que você deixa ligado, em assistente de chute você deixa desligado, e aqui em assistente de cruzamento você deixa desligado, E desse jeito aqui vai tá, já difícil já galera, se você quiser deixar mais difícil ainda, mais difícil você vai ter, aqui ó, no outro troco, e deixa desligado, assim galera, vai tá muito difícil mesmo, E esse aí galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado aí, se inscreve no canal, deixa seu like aí, fui galera!